O Centro de Estudos da Metrópole é um dos CEPIDs, dos Centros de Inovação, Pesquisa e Difusão da FAPESP. Ele existe desde o ano de 2000 e ele vem fazendo pesquisa, tanto pesquisa básica quanto pesquisa aplicada, ligada a fenômenos socioeconômicos e urbanos, primeiro na metrópole de São Paulo e depois em outras metrópoles brasileiras e mundiais comparativamente. O Centro é organizado em torno de três linhas de atuação, uma linha de pesquisa, como todos os CEPIDs, na verdade, uma linha de pesquisa propriamente, uma linha de transferência de conhecimento e uma linha de difusão. Nessa linha de pesquisa a gente produziu uma primeira publicação, que foi uma análise diagnóstica socioeconômica espacial da cidade de São Paulo, da metrópole de São Paulo, e as suas transformações ao longo dos últimos 30 anos. E agora a gente fez uma versão em inglês, diferente desse livro, que foi publicada esse mês, mês de junho, pela Rutledge, que é uma editora inglesa. É uma versão diferente porque, primeiro, tem uma tradução para o debate internacional propriamente, as questões que estão presentes não são as questões que estão presentes no debate nacional, então os artigos todos foram reescritos, mas, além disso, o livro foi alterado considerando esses debates, então a gente tem, no livro em inglês, quatro capítulos que não estavam presentes no livro brasileiro e tem três capítulos que estavam presentes no brasileiro e que foram retirados. O livro está organizado em torno de três partes. Uma primeira parte sobre transformações sociais e econômicas, que analisa principalmente as transformações no mercado de trabalho, na estrutura social e na estrutura produtiva da cidade, ao longo das últimas duas décadas. Uma segunda parte sobre segregação e crescimento demográfico e migração, que analisa esses processos tanto para o conjunto da metrópole, então migração para São Paulo, crescimento demográfico no interior de São Paulo e segregação por classe, renda e raça. E uma terceira parte que analisa alguns dos processos de produção no espaço que estão presentes na metrópole em período recente, analisando produção de habitação tanto pelo mercado quanto pelo Estado, as áreas de precariedade, especialmente favelas, alguns espaços em detalhe e mobilidade urbana. A versão em inglês do livro se insere em um debate internacional, que é um debate comparativo, do que se chama de urbanismo comparativo contemporâneo, que tenta agregar aos debates, aos argumentos presentes nas várias teorias sobre o espaço, sobre a cidade, argumentos que são produzidos a partir de metrópoles do sul. Tem uma premissa desse debate, que é o fato de que as grandes teorias urbanas foram produzidas a partir da experiência urbana e das características das cidades centrais no século XIX e no século XX. Mais especificamente, três grandes cidades contribuíram para esse processo da produção dessas teorias. Berlim, Paris e Nova Iorque. Chicago. Quatro grandes cidades foram os lugares a partir dos quais se pensou, foram pensadas as teorias que são aplicadas para a discussão sobre cidade. E tem uma série de fenômenos e processos que não estão presentes na experiência dessas cidades e dos moradores dessas cidades, que foram muito importantes para a construção das nossas cidades. E são hoje importantes para explicar 75% do fenômeno cidade no mundo. 75% do fenômeno cidade está fora das grandes cidades europeias e norte-americanas. Então, tem uma primeira dimensão do livro, que é dialogar com os argumentos desse debate e tornar, então, São Paulo comparável com esse debate, de forma a contribuir não como um caso específico, mas com argumentos teóricos e analíticos sobre esse caso de São Paulo. As políticas não acompanharam o crescimento da metrópole de maneira contínua no tempo. A cidade cresceu de uma forma muito mais intensa do que as políticas de transporte. Esse crescimento espacial, inclusive, tiveram associados a uma transformação importante que acontece lá atrás, nos anos 40 e aos 60, que é a transição do transporte sobre trilhos para o transporte sobre pneus, transporte público sobre pneus. A entrada do ônibus é o binômio ônibus, loteamento clandestino, que permite a expansão horizontal de São Paulo por quilômetros e quilômetros, porque a linha do transporte sobre trilhos é uma linha que produz uma ocupação junto às estações e com uma rigidez muito grande, porque você tem um investimento muito grande para abrir uma nova linha, enquanto o transporte sobre pneus é só o motorista virar ali e entrar no outro lugar que ele já está. Então, essa combinação desses dois elementos é que fez essa expansão gigantesca. Isso não aconteceu só em São Paulo. A cidade do México, por exemplo, tem um padrão muito parecido, muito similar de crescimento com a associação desses dois elementos. O metrô começa na década de 70, o trem metropolitano não começa aí, mas ele tem um empurrão importante das políticas federais, mas que são amplamente insuficientes para dar conta do tamanho da cidade. Não conseguem dar conta nem da cidade que existia, ainda mais com a cidade, no crescimento que ela ainda acontece a partir daí. E o transporte sobre pneus, até muito recentemente, foi muito pouco priorizado na cidade de São Paulo. Essa gestão atual, a gente tem uma mudança de priorização aí na coisa da mobilidade que é extremamente importante para reorganizar o tecido urbano de São Paulo. Com a construção de ferramentas de aumento da velocidade média dos ônibus, renovação da frota, reorganização do sistema de ônibus, reorganização dos contratos, da forma de prestação, para fazer com que os ônibus sejam mais rápidos e, portanto, as pessoas possam migrar de volta para o ônibus. O deslocamento por carro, associado com a segregação sócio-espacial, são os dois elementos que fazem com que a cidade de São Paulo tenha grandes problemas de congestionamentos e a vida das pessoas tem uma qualidade muito baixa nesse sentido. O debate nacional não está mais caracterizado por isso, mas internacionalmente ainda se considera que as metrópoles do sul global são marcadas por intenso crescimento demográfico. É isso que as caracteriza. Seria crescimento demográfico associado à pobreza, trabalho informal e precariedade habitacional. No caso de São Paulo e das grandes metrópoles brasileiras, isso não é verdade. Então, São Paulo já não cresce demograficamente de forma intensa desde os anos 80. A partir dos anos 80, você tem um processo. No ano 70, no final dos 70, você já tem um processo declínio do crescimento demográfico. A cidade continua crescendo e os números absolutos são muito grandes porque a cidade é muito grande. Então, 1% é muita gente, mas elas têm crescido a taxas muito menores do que cresciam antes. Então, a questão do crescimento demográfico não é a questão principal envolvida com as transformações urbanas. O crescimento está muito mais explicado, o crescimento no introurbano em São Paulo, nessa última década, esteve muito mais explicado por processos específicos de produção dos espaços, pela forma como o município regula a produção imobiliária em um certo lugar, pela produção imobiliária naquele lugar, pelos toques de construções que podem ser substituídas por prédios, muito mais do que por um processo migratório de fora da cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL